Se pudermos terminar este espetáculo com uma música que eu sei, já tem aqui peninhas da escola de samba, hein? Se pudermos terminar este espetáculo com uma música que eu sei que te é muito, muito cara, uma música que te diz muito. É, eu antes de cantar essa música quero agradecer a você, porque você faz parte de tudo isso. Você foi uma das pessoas que entendeu rapidamente o Roberto Leal, aquilo que ele queria fazer, e aquilo que eu tenho vontade de fazer. É incrível, eu só fico feliz, eu só fico satisfeito quando eu regresso à minha casa e saber que eu pude falar de Portugal. É uma coisa, é um karma mesmo, é uma coisa que está escrito. Eu já tentei, eu vim aqui em 89, não consegui ficar em Portugal. E fui embora. Mas outra força maior me traz de volta. E eu percebo que você não pode fechar os olhos para o seu sonho. Você tem que continuar sonhando. E a Fátima Lopes é uma dessas pessoas que está me ajudando a realizar um sonho. Passei muitas vezes aqui na frente do Casino do Estoril. Não é bom poder entrar, mas com vocês aqui dentro. Era muito triste eu passar da frente e não conhecer de verdade o meu país. Hoje o meu país é do tamanho que eu sempre imaginei e do tamanho que eu cantei. Gostaria de vos pedir, se não é vos pedir muito, como eu fiz agora recentemente um show no Brasil, com o Padre Marcelo, com uma porção de pessoas pensando em umas coisas que é a única coisa que vale a pena. O amor é o sentimento mais importante da humanidade. E eu gostaria que todos cantassem comigo uma música que quando estas luzes se apagarem, que se acende uma luz definitiva da nossa alma e que a gente tenha orgulho de nascer em Portugal. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu estou aqui. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu estou aqui. Hoje o céu me vejo uma nuvem branca que vai passando. Hoje o céu me vejo um titã que vai caminhando. Hoje o céu me vejo um titã que vai 너� mucha que vai acontecer, como essa nuvem branca essa gente não sabe eu, meu pai, Como essa nuvem branca essa gente não sabe eu, meu pai, Quem poderá dizer nunca me disser que eu vou ser meu pai. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, eu estou aqui Todas as mãos estão e sem dúvida o amor e procura a paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz Vou em meu corpo e nasce no chão daquele que tem amor Pode o prozeiro e sinto crescer a fé no meu salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, eu estou aqui Em cada destino que eu vejo Pode a partir de um irmão Em busca do mesmo bem Nessa direção, caminhando bem Desejo bem, tentando sempre essa profissão Para que todos cantem na mesma voz essa oração Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.